Também não se podem desconsiderar as críticas, Aristófeles tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o poder judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos, o Brasil não tem governo de juízes e é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Gestopoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. Nós assistimos cotidianamente o poder judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe capacidade institucional. Em consequência, o que ocorre? O sistema, o poder judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo judiciário. Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor, então manda para o poder judiciário. Aí inicia-se o uso moderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, o que é importante, porque precisa da legislação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima das sociedades. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública, não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o poder judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. é lá que tem que ser decidido, é lá que tem que pagar o preço social, não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos que ter deferência, porque num Estado democrático a instância maior é o Parlamento. Num Estado democrático a instância maior é o Parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência, eu também estou dizendo isso para mim, estou dizendo isso para mim, porque é eu que fiz esse discurso, respeito todas as opiniões, estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativos e executivos devem resolver interna corpos ou em seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Música Legenda Adriana Zanotto